E entramos no mês de novembro e novembro já é a reta aí para o final de ano E antes da gente trazer uma super promoção que o Fabiano vai contar pra gente Que o Compre Mais está preparando para este final de ano Que é sensacional, ele vai trazer as ofertas Depois a gente conta a promoção, Fabiano É isso aí né Cristiano, o cliente que quer economizar Corra aqui para o Compre Mais em São Cristóvão, que vai fazer muita economia Então vamos aí com algumas ofertas que preparamos para o nosso final de semana Arroz praborizado sabor sul 5kg, R$ 14,99 Café pó alvorada 500g, R$ 11,79 Cerveja long neck Itaipá 250ml, a unidade R$ 1,85 Feijão preto pontarolo 1kg, R$ 4,85 Refri pet 4,2 litros, R$ 4,69 Papel higiênico, folha dupla dueto com 12, R$ 13,79 E também temos as ofertas aqui no setor de açougue, né Final de semana então, fazer aquele churrasquinho com a família, né E com os amigos temos nossas ofertas também Alcatra bovina quilo com osso por apenas R$ 28,90 Filé duplo quilo com osso R$ 26,90 Paleta suína o quilo R$ 9,90 Carne moída de primeira por apenas R$ 29,90 Temos também nossas ofertas no setor de hortifruti Laranja pera o quilo R$ 1,98 Melão amarelo o quilo por R$ 2,89 Ovos branco dúzia R$ 6,35 Repolho verde a unidade por apenas R$ 0,75 Cenoura o quilo a R$ 1,85 É isso aí, é muitas ofertas Mas Fabiano, agora eu quero saber sobre esse fim de ano campeão Conta essa promoção pra gente É isso aí, né Cristiano Então nós estamos aí na reta final Chegando o final de ano E estamos aí presenteando os nossos clientes O cliente quer participar, é bem simples Basta estar cadastrado no nosso clube de vantagem E ele já vai estar participando, fazendo suas compras A cada R$ 100 em compra, ganha um cupom Pagando com o cartão, compre mais Ganha mais um cupom E comprando os itens participantes, ele vai ganhar mais um cupom, né E os itens que vão ser sorteados são 7 TVs 50 polegadas, vale compras E um ano de supermercado grátis Então é muita vantagem pros nossos clientes aí do compremais Então corra aqui pro compremais de São Cristóvão E não tem como comparar É preço baixo todos os dias É isso aí, realmente são prêmios que valem a pena Olha só a TV pra você assistir a Copa do Mundo agora chegando, né E quem sabe entrar aí o ano de 2023 com um ano de supermercado Então realmente é muitos prêmios Então venha pra cá Compre mais de São Cristóvão com ofertas pra você E essa super promoção de fim de ano